Aleluia, gostaria que os irmãos abrissem as vossas bíblias no livro de provérbios. Capítulo 16, vamos ler do 1 ao 9. Livro de provérbios, prova com a salva. Capítulo 16, versículos do 1 ao 9. Amém? Diz a palavra do Senhor. Eu leio os ímpares e os irmãos leiam os pares. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus novos fins e até o fim para o dia do mal. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que Ele junte mão a mão, não ficará impondo. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos, faz que tenham paz com Ele. Melhor é o pouco com justiça, e a abominação é coerda com justiça. E Luiz, vamos ler todos juntos o 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mais uma vez. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aleluia, Jesus. Então, eu entendo por essa palavra que o que estiver na nossa mente, o que estiver nos nossos pensamentos, para nós seguirmos. Fica tranquilo. Pode você ter mil e um caminhos para seguir, só que é o Senhor que Ele está regendo. Não, sou eu quem dirige os seus passos. Amém, queridos? Então, mesmo que você passe pelo fogo, mesmo que Deus te conduza até o deserto, mas é Ele que está conduzindo. Amém? Amém. Não mure no meio da prova, porque a vitória é certa, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar por essa palavra. Amém. Jesus, eterno Pai, Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu, ó Deus, é quem dirige os nossos passos, Senhor. Tu é quem, ó Pai, dita as regras, ó Pai, da nossa vida. Ó Deus, Tu é quem estás à frente, Tu és quem estás no controle, ó Deus. Ó Pai amado, por isso eu te louvo, ó Pai. Ó Deus, pelos Seus cuidados, ó Pai, em nossas vidas, até porque no livro de 1 Pedro 5 e 7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por isso eu te louvo, Senhor, pelos Seus cuidados. Eu te louvo, ó Pai, porque a nenhum de nós o Senhor tem deixado faltar o pão. A nenhum de nós, ó Pai, o Senhor tem deixado nós desamparados, ó Pai. Por isso eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter nos levado em paz e segurança até ali, por ter nos sentido a Sua presença. E também, ó Pai, por ter nos trazido em paz e segurança. E eis-nos aqui, ó Pai, para sentir mais uma porção da Sua Shekinah nesta noite. No nome de Jesus, Pai, seja conosco e receba o nosso louvor e a nossa aderação. Nesta noite, no nome de Jesus, para a honra e glória do Seu Santo Nome. Amém, Jesus, amém. Vamos palestrar? Aleluia. Gostaria de estar... Amém.